Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com o desafio do 100 bebês, deixa o seu like, compartilha o vídeo e me siga nas redes sociais. Se você não assistiu o episódio passado, assista, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então meus amores, eu voltei exatamente de onde nós paramos, porque nós temos que completar a Páscoa. Vamos ver se eu vou conseguir, né, eu não queria deixar os meus filhos sem essa data e vai até as 2 horas da manhã, então eu acho que vai dar tempo, eu acho. Então eu coloquei aqui pro Eric já fazer algumas interações com o coelho e o Ferb também vai fazer algumas depois. Depois você come, se nem tá com tanta fome assim, enquanto isso eu vou falar pros meninos que não tão conversando com o coelhinho das flores, pra eles ficarem conversando entre si, pra melhorar o espírito de festa, né. Girar matraca, girar matriarca, né. Agora o Gumball conseguiu? Conseguiu. O Ian também, agora só falta o Henrique. Então você que vai atrapalhar o ouvido deles agora, eu vou colocar pra ele brincar com o irmão dele, vai cantar sobre Páscoa. Aí depois cada um, que horas são? 11? Nossa, já é 11 horas. Ele já deu certo, então agora ele vai começar a caçar dos ovos, tá, deixa eu ver. Ele vai vir aqui, não dá pra procurar, dá pra procurar na cama, que eu saiba, né. Procurar em todas as camas. Nós temos que pegar três, se eu não me engano, né. Será que dá pra procurar dentro da caixa de brinquedo? Devia dar, né. Faria todo sentido. Tá, agora é sua vez. Com quem que ele pode falar essas coisas? Cadê a área? Tá tomando um banho, tá. Vai, filho, procura os ovos. Vai ficar aí parado? Nossa, tem muitos, mas muitos filhos pra fazer a transformação, né. Meu Deus do céu. Ele tentou procurar, acho que não encontrou nada. Aqui na parte de baixo, aqui eu consigo, no sofá, acho que dá. Não estamos com sorte. Aí tem esse sofá, se eu não me engano... Deixa eu ver na geladeira se tem como. Tem, tem como. Tá, ele completou. Ele não precisa fazer mais nada, beleza. Continue procurando. Agora você vai procurar aqui fora, já que ele tá aqui, né. Olha, tem vários armários, dá pra ele procurar em todos. No fogão dá? No fogão não, porque o fogão é perigoso, né, gente. Então, não tem como. Vou colocar pra ele procurar ali. Onde você tá indo, filho? O armário aqui fora. Ah, ele vai procurar... Sei lá. Ah, o primeiro não deu. Mas tá, deixa eu ver você. Ele precisa falar com o coelhinho das flores. Deixa eu já trazer ele. É muito filho, né? Fica difícil. Fica muito difícil. Compartilhar empolgação. Aí nós vamos cantar. Coitado do coelhinho, né? Imagina. Como deve ser chato ficar escutando um monte de gente cantando sua orelha. Não reclama sobre a Páscoa, não. Você gosta da Páscoa. É uma época muito boa. Jogar confete. Acho que isso já dá, né? Você já deu certo? Ele precisa compartilhar a festa. Então vem falar com o seu irmão aqui. Nunca fala com o irmão. Vai falar só por interesse da Páscoa. Vixe, é um metro e trinta e quatro. Não vai dar certo. Tá. Que demora pra falar um oi pro seu irmão? Ah, tá. Cantar sobre Páscoa. Vixe. Agora você vai ter que aguentar, hein, Urial. Não sei por que você veio fazer um brinde de Páscoa. Deu certo. Deu certo. Vixe. Ih. Ih, vai acabar já. É, mas... Pelo menos eu tentei, né? Nossa. Meu Deus do céu. Ainda adquiri o nível de habilidade de canto. Meu senhor. Tá, acabou a Páscoa. Creio que a maioria aqui ficou bem. O que você tá? O que você tem, Bimu? Moça! Ela tá extremamente com fome. Meu Deus do céu. E eu não vi. Essa comida tá estragada? Ah, não. Nossa. Por que que eu não posso por aqui? Vou colocar no chão do banheiro. Ela comendo é o que importa, né, gente? Meu Deus. Tardinha. Você tá com fome? Vem o assistente social e pega ela. E aí? E aí? Que já era presente, né? Nossa. Só tinha um prato mesmo. Ou ela tá com tanta fome que ela vai comer tudo. A Arya também tá com fome. A gente fez alguma coisa aqui? Eu já paguei a conta? Acho que já, né? A Arya, olha. Você fez aqui e pega uma porção. Que legal que todo mundo tá aqui fora. Acho que a gente nunca veio aqui, né? Ficou aqui. A Arya, vem comer. E você, bebê? Já comeu? Você tá ficando com o solinho, né? Vamos dormir. Traz ele pra cá. Dorme bem fofinho. E eu vou ver meus outros filhos. Você tá querendo ir no banheiro. Ele pegou uma extrema amizade com o coelho das flores. E vem comer também pra você peidar fedido a noite inteira. Que é o feijão com linguiça. Você tá bem, Ferb. Que bom. Deixa eu ver o Gumball. O Gumball precisa fazer xixi. Tá sentindo o cheiro do prato fedido? É isso? Começa a se esconder. Ok. Lava esses pratinhos. Deixa eu ver o Henrique. Precisa ir no banheiro. Vem, filho. Usa o banheirinho aqui. E a Baby? Comeu. Ela já tá melhor. Agora eu vou fazer a Arya pegar lá no colo. Na verdade... É, vai ter que ser a Arya mesmo. Termina de comer logo pra gente cuidar da bebê, certo? Ela tá precisando de você. Vou pegar ela e vou colocá-la pra dormir, tadinha. Ela não consegue descer a escada ainda. Pronto. Cadê? Ela tá dormindo já. Tadinha. Olha isso. É muita fofura. Só que essa luz deixou ela meio com cara de boneca de terror, né? Sei lá. Meio chucky. Mas ela é bonitinha. É a luz que não favoreceu mesmo. Vai Arya, eu sei que você tá com sono, né? Ah, nem todas as roupas eu troquei o cabelo dela. Vou ter que trocar essa roupa aqui pra deixar de cabelo branco. Agora você troca de roupa. Colocar essa aqui. Ai, credo. Já tá começando a peidar. Soltar esses platos. Aí eu já vou deixar ela bem aqui. Colocar a arquinha aqui. Tinha tantas opções que, pelo amor de Deus, né? Como assim, Arya? Ah, tá de brincadeira, né? Vou ficar meia hora aqui só pra pegar a bebê e colocar lá embaixo. Uau! Nem parece que você tá com sono, hein? Tá com uma energia. Que isso? Colocar a arquinha aqui. Agora sim. Ih, é a fralda dela? Não, não é ela que tá fedida, não. Vai dormir, bebê. Eu nem vou colocar a Arya pra fazer ela dormir. Porque a Arya também tá com sono. Então não vai adiantar nada. Aí ela vai vir dormir aqui. Vai descansar. Tentar, né, gente? Porque com um monte de filhos desse jeito é difícil. Tá. Você vai dormir, né, pequenininha? Vamos lá. Ela tá precisando de diversão. Mas ela vai brincar amanhã. Não precisa brincar hoje. Você tá dormindo no quarto errado. Nossa, o Arya usou tanto, mas tanto PC que ele destruiu. Tá destruído. E vem dormir. Gente, me desculpem mesmo pelo barulho de cachorro. Que não tem o que fazer, né? Os donos não mandam ficar quietos. Não tem o que fazer. Fica latindo assim o dia inteiro, imagina. Imagina só. Ele tá fazendo a lição de casa. Nem precisava, né? Mas ele já tá fazendo a lição. Tá todo mundo dormindo praticamente, filho. É quarta-feira. Ixi, já vai dar o horário de ir pra escola. Eles nem vão conseguir dormir. A gente passou a madrugada toda. Falando com o coelho da Páscoa. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus